Música Fala galera, tamo aí de volta no Jardim Botânico pra gravar mais um vídeo pra vocês Bom galera, o assunto de hoje como tá aí na descrição, como tá aí no tema É efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes, mas efeitos psicológicos Porque eu resolvi fazer esse vídeo, pelo seguinte, a galera se atenta muito apenas aos efeitos colaterais no físico Na questão de rim, fígado, sobrecargas Metabólicos, enfim, sobrecargas dentro do teu físico apenas Então não se liga muito na questão psicológica E você deve estar pensando assim, ah, deve ser efeitos colaterais como Ah, fica mais irritado, ou você fica mais taradão, você quer dar um Mas não é só isso, eu vou estar falando um pouco dos efeitos colaterais psicológicos na questão do vício, irmão E da tua cabeça Porque o esteroide anabolizante, galera, não pense você que ele não vicia Porque ele vicia, vicia mesmo, é uma droga, vai viciar As pessoas vicia em remédios, as pessoas vicia em drogas, as pessoas vicia em várias coisas E o esteroide não é diferente E por que ele vicia? Primeiro porque o resultado vicia E como você identifica que você viciou nos esteroides Ou se você não é viciado? Eu consigo identificar facilmente as pessoas que são viciadas em esteroides É muito fácil de discernir isso As pessoas que são viciadas, elas não conseguem muitas vezes treinar sem estar utilizando esteroide Elas acham que o resultado não vai vir se elas não estiverem tomando alguma coisa E não é verdade O desempenho na academia não se baseia em cima dos esteroides Pra começar, pra começar de conversa Eu já identifico isso como uma pessoa viciada de esteroide Por que eu estou falando isso? Estou falando isso de vivência minha Não estou falando, ah, é isso porque acabou e não sei o que Não sou médico Estou falando das experiências que eu tenho Que eu tive Dentro dessa minha trajetória como atleta Enfim, nesses mais de 10 anos que eu estou nessa loucura aí Então, realmente vicia, cara E o efeito psicológico principal na cabeça não é você ficar irritado Não é você ficar taradão Porque tem gente que não fica Eu sou um cara que não usa esteroides e não fica irritado Nunca eu fiquei irritado Fico tipo chato, brabo, violento, quero brigar Não, eu sou só relax Taradão a gente fica um pouco, né mano? Porque, né? Faz parte Mas assim, o que pegava comigo E que geralmente pega com muitas pessoas É a questão do vício nos resultados E assim, você ficar viciado em esteroide É muito prejudicial Aí os efeitos colaterais vão acabar sendo também no seu físico Quando você fica viciado Por que? Vou explicar por que Uma pessoa que simplesmente faz um ciclo Ah, ela quer ficar melhor Eu já não concordo da pessoa querer fazer ciclo Se a pessoa não é atleta Eu já acho que é desnecessário Se a pessoa só quer ter um shape bacana Ela não tem necessidade de ficar usando esteroide Ela tem que ter um pouco de paciência, é claro E treinar, se desenvolver na moral Mas se a pessoa quer fazer um ciclo Enfim, ela botou na cabeça Ela vai fazer Não adianta dizer que não Então o que ela tem que fazer? Lógico, procurar um médico Fazer as coisas da maneira correta E uma coisa é você simplesmente fazer um ciclo Beleza Faz uma ponte, uma TPC E não faz mais nada Você vê os resultados que você tem Enfim, acabou Outra coisa É a pessoa que começa a... Faz um ciclo e ele viu que não deu nada Porra, não tive efeito colateral Não saiu espinha Não brochei Não caiu meu cabelo Não sobrecarregou rinho Tá de boa Tô com saúde Tô tranquilo Aí sabe o que ele faz? Ele faz outro Faz outro E cada vez ele vai forçando mais a barra Ele vai colocando mais droga Vai colocando mais droga Vai colocando mais coisa Por que? Porque ele vai, se ele quer continuar tendo os resultados Ele vai ter que começar a colocar mais coisas Pra que ele consiga ter aqueles mesmos resultados que ele teve Porque o esteroide ele vai te dar um resultado meio que rápido Assim, quando você utiliza Principalmente no primeiro ciclo Então a pessoa começa ali, ó Um, mandar mais, mandar mais, mandar mais, mandar mais E não para E ela acha que porque não dá nada Nunca vai dar nada E aí o que acontece? Ela viciou nessa merda Aí ela viciou O que vai acontecer? Vão começar a ter sobrecargas no físico Em fígado Aí que vem a merda Então o primeiro efeito colateral Que é o mais perigoso Que as pessoas tem que se ligar aqui E na minha opinião Lógico, que é uma opinião minha O efeito colateral Que a pessoa tem que mais se ligar É esse Em viciar Em ficar com a cabeça ruim Na cabeça achar que só vai ter resultado com esteroides Eu conheço muita gente Muita gente Que só treina a base de ciclo Ah, mas eu tenho que ir Já tô uma semana Eu vou começar a fazer um ciclínio Cara, você começou a voltar a treinar Parado um ano Voltou Tá parado um ano Voltou a treinar Fazer uma semana Esse moleque tá me irritando, mano Vamos dar um pedala nele A moral Tá treinando há pouco tempo Já que é Tá um ano parado Pô, eu vou voltar a fazer um ciclo Eu tenho que voltar Daí eu vou fazer um ciclo Mano, volta a treinar primeiro, caralho Porra, volta a treinar direito Volta a se fazer dieta Não tá nem fazendo dieta Tá nem... E não, e outra Detalhe Tem muita gente que faz ciclo E não, porra Não faz dieta, irmão Não treina direito, mano É só pra sair pra rolê, irmão Pra botar a peita coladinha no braço E sair pra rolê Irmão, se você não tem estilo de vida Não se meta a fazer ciclo Que você vai fazer merda A longo prazo vai dar merda Conheço pessoas que Usavam esteróide anabolizante Pra sair pra night Pra sair pra rolê Pra ficar bem Pra pegar as menininhas As meninas pra ficar gostosinhas Pra dar um lance Aí o que que acontecia? Usavam droga Olha só, olha a sobrecarga, irmão Olha a merda Usavam esteróide Aí usavam bala Usavam MD Usavam lança perfume Usavam cocaína Bebiam pra caralho Maconha era mato Maconha é maconha O que será maconha, gente? Maconha Maconha a gente come Então, tipo assim E aí o que acontecia? É lógico que ia dar uma merda uma hora E daí sabe o que que é o pior? Aí no final fala o que? Vai no médico Ah, o que que você tem? Ah, eu tô sentindo isso e isso Ah, usa esteróide Eu ia querer falar que é esteróide, filho Com a esteróide Não é, meu irmão, esteróide É tudo, parceiro E muito provável Que o esteróide seja o que menos te fez mal Tá ligado? Lógico, depende também das dosais Mas eu conheço pessoas Que o coração ficou desse tamanho, irmão Por quê? Tomava bomba Usava as drogas que aceleravam o coração Bala Essas porra que o coração usava um bum Trabalha milhão É lógico que o coração vai hipertrofiar também Vai dar uma merda Coração três vezes maior que o tamanho normal Vai morrer uma mel uma hora, entendeu? Então isso aí tem que cuidar É a cabeça, irmão A cabeça Você tem que ter o controle disso tudo Você tem que controlar a sua mente Você quer... Eu sempre recomendo Eu não faço apologia Eu uso Aliás, eu falo Pra você não usar, mano Não utilize essa porra Principalmente se você não tem cabeça Porque você vai viciar Lógico Não é como droga Como pedra Você não vê um maluco ali no sinaleiro Ali Porra Colando no vidro do carro Com a mão pra dentro do canguru Ou pra roubar Pra comprar uma trembo Você não vê isso Nunca vai ver É muito difícil Você não vai ver, né? Pedra, cocaína, droga Você vê sempre Mas assim Não é como essas drogas Até porque os esteroides Eles são liberados Com prescrição médica E etc Nenhum médico vai prescrever maconha pra você Ou cheira um loló Pra você ficar feliz Você tem depressão Vamos cheirar um loló Ninguém um médico vai fazer isso Então assim Tem que ter cuidado, cara Tem que ter cabeça Na minha opinião O efeito colateral Que você tem que mais estar atento Na verdade É aqui É na sua mente É na sua cabeça Porque mexe com a sua cabeça Então eu falo pra vocês Essa merda vicia Cuidado, mano Mulherada também Principalmente mulher Cara, eu vejo muita mulher se perdendo Ela começa a tomar as paradas Começa a ver que a bundinha aumentou Era uma bundinha de pastel De urso Um cu de urso sinistro Uma bundinha de... Uma bundinha pra baixo Cachorro magro Parece aqueles gatos ariscos Assim, ó Que faz assim com as costinhas A bundinha pra dentro Bundinha ridícula Aí começa a ver que tem uma bundinha Começa a crescer A perninha começa a dar um volume E fala Nossa, que massa E começa Um, emendar Ciclo no outro E mulher, plurada Principalmente vocês Pelo amor de Deus, cara Vocês tão... A mulher tá virando as caras de macaco Do caralho As caras de Shiva, mano Do Mortal Kombat Não tá nem se ligando, velho Tá achando que tá menino Ela tá lá com... Com quadrícipes legal Com rabão Pá, abdomezinho Marcadinho Tá da horinha Nem a cara de travesti Que que adianta, brota Os caras vão te confundir Com traveca, irmão Vai te ver na rua Vai falar Nossa, que mina gato Nossa, que travesti gostoso É mais ou menos assim Não tô falando Fazendo apologia De forma alguma Não utilize Porque é perigoso você viciar Se você não tem uma boa cabeça Se você não é atleta Não tem necessidade Você consegue sim Ter bons resultados Com academia Treinamento Suplementação Dedicação Hoje em dia Tem tanto suplemento bom, cara Tanta coisa bacana Então tem como você desenvolver Legal sim Suplemento bom Quem quiser Que é daqui de Curitiba Passa na loja do pai O Tata O Tatinha Que tem Roupado de Irmã No Maia 679 Alto da 15 Tamo junto Obrigado a você Que tá acompanhando o trabalho Que tem gostado Peço a você Que curta o vídeo Por favor Deixa seu like aí Que vai estar ajudando A desenvolver o canal Peço a você também Que se inscreva no canal Tem um bonequinho Com a mãozinha assim Aqui no cantinho Bem pequenininho Posso clicar nele E se inscreve no meu canal Segue nas redes sociais Felipe 88 mais No Instagram E no Snapchat Você tá acompanhando Mais o meu dia a dia Tem aqui o link Na descrição Do meu canal Do diário Onde eu posto No meu dia a dia Toda semana Todo domingo Tem vídeo novo lá Se você quiser tá acompanhando E galera Como vocês pediram muito O vídeo dos desafios Vai rolar Já estamos em processo De gravação Eu, o Jênia Eu vou chamar várias pessoas Pra fazer comigo Não só o Jênia Eu vou chamar outros convidados Que topem os desafios Pra fazer sempre comigo E vai ser muito bacana Muito legal Porque você sabe que eu sou doidão Eu não pipoco pra nada Você pode pedir os bagulho Que o pai faz Estão sendo coisas Que eu tenho que beijar Outras mulheres Que eu sou um cara Que sou casado Não vai ser legal isso Eu não vou poder aceitar Os desafios Beijar Beija nóia As ideias Então galera Muito obrigado De coração Tamo junto sempre E é nóia Tchau